10 segundos 5,4,3,2,1 Angra! E nos metes aí à frente, viras à direita Viras à direita, segues pela direita E aí Estes são os atletas Deve ser a viajante E aí E aí Bora, bora, bora Você vai à vontade agora Tchau Tchau Seu siê Seu siê direita, né? Passeamos atrasado Passeamos atrasado Deixe-cum Tava com o patrão 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 Bora! Este é o que é uma má sorte! É quase! E isso é para a casa em Casal Mota É o final E depois, 60 metros à frente Tem-se uma curva importada Entretanto, daqui é pouco Ao quilómetro para virar um carro Ao quilómetro 4 Que é daqui a Mais um quilómetro quase A estrada está danificada Portanto Mais ou menos agora Vamos dentro do tempo Estamos... Não sei se estamos Estamos adiantados acho Cuidado aí Para as minhas pontas Estamos adiantados Para as minhas pontas Estão mais... Estamos adiantados Para as minhas pontas Os quilómetros Que o que é? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai com calma. Vai com calma. Vai com calma. Temos 10 segundos mais ou menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso, porque essa almoza trouxe a caba aqui, se não esteja aí A bateria então Não, aqui acabou o trouxe, espera aí, aqui acabou o trouxe Mas aqui não temos que parar, não temos nada que parar, continuo a virar ali Já estava parado, não sei fazer o que, ele deve se ter enganado E depois só ir acima, ao roxo, deve ser aqui, que é a questão do passamento Bora, está para lá Já não está a bateria Suponho que eles devem estar parados aí 200 metros à frente Não, 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 não Então,不會... Também...